Lá vem ela, lá vem ela, né? Quando eu vejo Camila assim, ô Yuri, ô Yuri, qual que é o esquema que a Camila tem com vocês da produção aí? Ah, para com isso. É. Gente, a Camila é escolhida para toda a pauta gostosa que tem aqui e hoje é dia da pamonha. Amanhã, aliás, né? Desculpa, amanhã é considerado dia da pamonha. E a Camila vai falar para a gente desse dia e juntando com esse tempinho, me dá só um take lá de fora, ô Elias, como é que está o tempo lá fora? Como é que está o tempo lá fora? Só para a gente dar uma olhada. Olha aí, está chovendo. Pronto, ô Elias, está chovendo, está chovendo, pamonha, amanhã é dia da pamonha, tudo que a gente, toda desculpa que a gente precisava para comer uma boa pamonha, Camila. Boa tarde. Olá, Ares, casou certinho. Tempo bom, chuvinha e eu, para poder degustar essa delícia nossa, né? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, nós temos um dia estadual da pamonha que é celebrado amanhã, dia 13 de fevereiro, essa data em que inclusive foi instituída tem muito pouco tempo agora, em janeiro de 2024. A nossa pamonha já é nosso patrimônio cultural e material desde 2022 e agora tem uma data só para ela. E hoje eu quis quebrar um pouco o protocolo, né, de mostrar a pamonharia para trazer a gente para cá, para a produção. Porque o Carlão, Carlos Martins, meu cinegrafista, disse, ah, você não dá conta de descascar o milho para fazer a pamonha, pois eu vou provar neste momento que sim. E aí o Marcelo Carneiro, que é o proprietário da pamonharia, falou que tem só um pouquinho para descascar. Aí eu falei para ele que eu dou conta ali, ó, em uma meia hora, né, Marcelo, a gente descasca aquilo ali tudo? Ah, uma meia horinha acho que dá. E aí, ô Lolo, você já descascou o milho? Eu sei que você gosta muito de chácara. E aí, com certeza, você já fez pamonha aí, né? E aí o Marcelo está me contando que primeiro descarta as duas primeiras palhas, né, Marcelo? Por quê? Porque as palhas delas vêm sujas, né? Porque as palhas delas vêm mais sujas. E aí a gente tira elas, né? E aí as palhas para dentro estão mais limpinhas. E aí, ô Loais, aí o que que acontece? A gente vai colocando, ó, eles me ensinaram que a gente coloca assim, ó, bem arrumadinha. Vai fazendo uma caminha para essas palhas, para elas ficarem bem arrumadinhas. Por quê? É essa palha que vai ser utilizada para embalar a nossa pamonha. Eu estou fazendo certo, Marcelo? Ó, qual que é a minha nota até agora? Nota 10. Nota 10. Eu preciso só de mais agilidade. Eu estava falando que é nota 10 só porque está ao vivo, viu? Brincadeira. Você viu que o cardão balançou a cabeça lá atrás. É, o meu cenegrafista está me dando nota 5, Oloares. Pelo amor de Deus. Ó, já chegou nesse ponto aqui. Já chegou no ponto aqui agora. Essa daqui já não serve mais, né? Já está pequenininha. Aí, ó, tirou os cabelos. Tira o cabelo do lado de cá também. Deixa limpinho. Limpinho. Ó que beleza. Aqui na... Nessa... O Oloares me deu nota 2? 2? Mas o Marcelo facilitou a vida para você, Camila. Já tirou até a palha suja. Já entregou ela cortada nas duas pontas. Eu queria ver você fazendo o corte nas duas pontas. Não, ó aqui, ó. O Carlão, acho que eu não sei se vai conseguir mostrar para a gente. Mas tem um funcionário dele que faz esse corte com o facão. Meu irmão, se eu fizer um negócio desse, vai dois dedos meu embora. Numa talacada só. Então, deixa eu ficar com a parte facinha, por favor. Aí, ó. Tirou aqui. Ó que beleza. Na próxima... O Oloares quer que eu faça ali, ó. A parte... A parte inteira. Vamos lá. Vamos fazer lá também. Não, aí fica para uma próxima. Na próxima vez a gente faz. Ali, o Carlão vai mostrar agora, ó. Como é que o pessoal faz o corte ali, ó. Das pontas. Tem que ter uma maestria ali, ó. Com o facão. O Lolo, eu vou falar para você. Eu não vou arriscar, não. Viu? Que, senão, meus dedos vão tudo embora. E aí, eu preciso... Eu preciso terminar meus links, meu ao vivo. E, principalmente, eu preciso comer a pamonha daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu vou ficar só com essa parte aqui. Aqui, Carlão. Ó. Ó que beleza. Puxou. Saiu limpinho. Puxou. Saiu limpinho. Olha que lindo. Olha tanto que esse milho está bom. E aí? Bora levantar? Que agora eu vou para a minha parte... Para a parte melhor. Daqui, essa palha vai para a câmara fria. Fica lá. É esterilizada também. Para depois ser embalada, né? Tem todo um procedimento daqui depois, né? Exatamente, Camila. É. A palha agora, depois, ela vai para o processo de esterilização. Vai para a câmara fria. E ela vai usar só mais tarde. E aí? A gente descascou. Vem aqui, Marcelo. Comigo, por favor. Ralou. Temperou. Cozinhou. Tantã. Olha que delícia que virou. Olha só como o meu trabalho rendeu. Estou muito boa nesse negócio. Não estou não, Marcelo? Você está ficando experta, Camila, viu? Eu sou experta, inclusive, em comer. Loares, esse dia você me perguntou quantas espigas dava para fazer uma pamonha, né? E aí depende muito da espiga também, da qualidade e do tamanho dela, né? Geralmente, uma pamonha grande como essa aqui, você utiliza quantas? Sim, vamos lá. Depende da espiga, porque tem espiga que vem com menos grão, tem espiga que vem com mais grão, tem espiga que é maior, né? Então, normalmente, uma espiga padrão boa, cinco espigas, dá para fazer uma pamonha. Quando a espiga vem um pouquinho menor, aí é de oito espigas, dá para fazer uma pamonha. Aqui, Loares, inclusive, com esse tempinho, ontem eles venderam mil pamonhas, não deu para quem quis, o pessoal chegou aqui, não tinha mais pamonha, teve até que fechar mais cedo, né, Marcelo? Hoje, vocês estão fazendo quantas? Hoje, a expectativa é de fazer duas mil pamonhas. Com a minha ajuda, vai para três. Não, com a sua ajuda, agora vai para quatro mil pamonhas. Só que não, né? Porque agora são três a menos aqui. E aí, Loares, a produção continua todo vapor, aqui vocês fazem duas remessas, né? Porque vocês abrem também para o almoço e também para o jantar, né? Isso, a gente vai fazendo as remessas ao longo do dia, né? Começa aqui, meu pessoal chega aqui sete horas da manhã e vai até dez horas da noite fazendo pamonha toda hora. E nesse tempinho aqui é ótimo para lucrar, né, Marcelo? Vai, o goiano, né, gosta de uma chuvinha e com a chuvinha gosta de uma pamonha, né? Então, aí é o casamento perfeito, né? E é isso, aí, para o casamento ser ainda perfeito, tem aqui eu, né, para experimentar. Aqui eu pedi para ele colocar a moda tradicional, a de doce e também tem uma aqui que é um xodózinho meu, que é de Nutella. Que tem a Nutella, olha aqui. Ô, Loares, eu não sei se você já provou, posso até levar para você experimentar. Tem a Nutella, sim, gente, ó, derretida no meio da pamonha. Ai, misericórdia. Ó, aí a gente faz o quê? Eu gosto de misturar doce com a moda. Ó, um beijo para vocês. Gente, olha que dificuldade que a Camila está, ô, Camila, né, por ela ficaria até o final do balanço, será o sacumento pamonha. Ô, Camila, para a gente terminar agora, quantas espigas tem uma mão de milho? Você vai responder. Hã? Não, não, não faço. Não, o Carlão soprou para você, ô, o Carlão da roça. O Carlão soprou para você, eu vi. O Carlão soprou, mas eu não sabia, não. Ele me perguntou quantas mãos, quantas espigas de milho tem uma mão. É isso? É assim? É isso mesmo, são 60 espigas, dá uma mão. Aí são 15 a ti, dá uma mão de milho, que é 60 espigas. Aí, ó, vivendo e aprendendo. Um passarinho verde que soprou, chamado Carlão. Camila, ó, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Então, amanhã é considerado aí dia da pamonha. Vamos sair todo mundo, comer pamonha, levar a família, aproveitar esse tempinho gostoso aí, né? Um abraço, um abraço a todo o pessoal aí da pamonharia. Carlão, você me soprou aí, né? O pessoal na roça vem, me dá duas mãos de milho aí, me dá uma mão de milho, me dá... É isso aí, né? Agora essa parte é fácil, né? É bom pegar, cortar aquela coisa toda diferente ali, né?